O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, promoveu uma sessão especial para homenagear os farmacêuticos do estado de Goiás. A farmacêutica e a farmacêutica trabalham diuturnamente, servindo a sociedade, seja na área pública ou privada. Durante a pandemia, este profissional foi muito valorizado. Fico muito feliz de poder homenagear uma categoria de grande importância e relevância. Durante a noite, cerca de 56 pessoas receberam o certificado de mérito legislativo. Entre os homenageados, estava o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João. A profissão farmacêutica hoje, o Conselho Federal de Farmácia, está trabalhando muito para avançar com a profissão, não só em benefício da profissão, mas da sociedade brasileira como um todo. Na medida em que nós estamos transformando os farmacêuticos no Brasil todos a passarem a exercer sua função clínica, de assistencialismo, um profissional passar a cuidar da saúde das pessoas. Os farmacêuticos são os responsáveis por toda a cadeia produtiva do medicamento, desde a produção industrial até o paciente consumidor final, assegurando assim o uso seguro, racional e efetivo dos medicamentos. A presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, Lorena Bahia, destacou a importância desse profissional no dia a dia das pessoas. O farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível à população. Ninguém precisa marcar horário para falar com o farmacêutico. A lei garante que em cada farmácia, durante todo o seu período de funcionamento, a gente tem que ter, no mínimo, um farmacêutico presente. A farmacêutica Ana Paula Borges se emocionou com a homenagem e falou do sentimento de ter a sua profissão reconhecida na Alego. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo de ter sido homenageada, né, diante de todos os nossos amigos, familiares, né, professores aqui conosco. Então, é uma felicidade imensa. Ao final da sessão solene, os homenageados participaram de coquetel promovido pelo Conselho. Música 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 Música